O homem morre em hospital após acidente envolvendo duas motocicletas lá no município de Itacoarana. Ele veio à ordem. E o Vela Branca vai falar os detalhes pra gente. Bora, meu filho, fale! Informações sobre uma vítima de um acidente de trânsito. Infelizmente, um jovem de 30 anos estava há 24 dias, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Esse acidente de trânsito envolvendo duas motos, colisão entre motos na zona rural da cidade de Itacoarana, no último dia 13 de setembro. Sexta-feira, 13, uma data que chama muita atenção. Nesse acidente, um jovem já morreu de imediato. Infelizmente, após 24 dias voltando pela vida, o jovem Felipe Henrique da Silva, de 30 anos, não resistiu e veio à ópia na noite de ontem. De acordo com as informações de familiares, o jovem teve um trauma no rosto após esse acidente de trânsito. Chegou a ser socorrido por uma equipe de SAMU aqui para a cidade de Arapiraca, para andar de emergência do Agreste, mas não resistiu. Esse acidente aconteceu na zona rural da cidade de Itacoarana, no povoado Gado Bravo. É uma estrada vicinal de terra em Itacoarana. Infelizmente, nesse acidente, um jovem identificado como sendo José Cícero da Silva também morreu. O José Cícero morreu na hora, logo após o acidente, antes mesmo de ser socorrido. Caso lamentável desse acidente de trânsito, infelizmente, após 24 dias lutando contra a vida, o Felipe não resistiu e veio à óbito. familiares bastante sentido com essa perca desse jovem. Estive com eles no IML da cidade, falando que a vítima, o Felipe, de 30 anos, deixou a esposa e dois filhos, duas crianças, que vão ficar agora sem o pai. Reportagem Rogério Nascimento, para a Central, Gazeta de Notícias. Reportagem Rogério Nascimento, para a Central, Gazeta de Notícias.